Escolher a vida como profissão é ter amor No coração escolher a vida mesmo na solidão É ter amor no coração Escolher a vida como profissão é se entregar Amor no mesmo sem graça 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 É viver, é saber, é construir, é poder ser O que a vida pede de mim, de você De nós dois, de mim e de você De nós dois, de mim e de você